É muito bonito o Tâmaca. Mas agora já está mais fluido. Mas há outros riozinhos, menos agora. Sim. E aquilo é água, é que mesmo cristalina. Não sei. Estamos lá outros que passam por mim, que é Santa Matália. Este lacuero parece transávia, parece verde e azul. Parece, é capaz de ser, mas não sei. Acho que é da transávia, é? É. Tem aquele verde e azul. Gosto muito das cores deste. Gosto dos nossos, gosto da cor deste. Acho que é muito lindo. É bem? Já estou a ver. Tchau. Tchau. Tchau.